O nosso boa tarde a todos os presentes, aos ouvintes que nos escutam e o nosso cumprimento especial ao novo bispo da diocese de Cajazeiras, Dom Francisco de Sales. E a nossa pergunta inicial é com relação ainda à educação, o senhor falou aqui da importância da educação para o aumento da dignidade humana e nós temos em Cajazeiras também da sua ordem carmelita as irmãs missionárias do Carmelo, que trabalham também e tem a vocação para o lado da educação. Eu pergunto, as irmãs terão atenção especial do novo bispo? E também a segunda pergunta é ainda com relação à fala da juíza de direito Adriana Lins quando fala para o senhor dos problemas com relação à criminalidade em Cajazeiras e que também afeta toda a nossa diocese. O senhor como bispo, assumindo agora o comando da diocese de Cajazeiras vem também com essa preocupação em fazer um trabalho missionário para que possamos reduzir essa criminalidade para que esses jovens que estão no submundo do crime possam também participar efetivamente do trabalho da igreja? Nossa, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela pergunta. Pelas perguntas, né? Muito bem. Veja bem, a vida religiosa na igreja e as irmãs missionárias carmelitas fazem parte dessa força evangelizadora, missionária de presença na igreja, é um dom para a igreja. A gente precisa aprender, e aí cabe a nós pastores, bispo e padres, a valorizar a diversidade de carismas. A igreja cresce na sua missão, no seu testemunho, na sua presença no mundo, com essa diversidade de olhares para o mistério de Cristo, olhares que geram uma missão que é específica. Então as irmãs missionárias carmelitas, como todas as outras congregações religiosas que fazem parte do tecido eclesial de nossa igreja particular, terão atenção, respeito, serão promovidos para que possam fazer resplandecer esse olhar específico sobre o mistério de Cristo, que gerou o dom de cada congregação para o serviço da igreja. Então quanto mais servidores e servidoras nós teremos para o dinamismo de nossa igreja, sem dúvida a igreja será muito mais um espelho daquilo que Jesus quer de sua igreja. Unidade nessa diversidade de carismas e de forças que congregam para o único objetivo que é o anúncio do reino de Deus e a sua presença concreta na história. A segunda pergunta, com relação à violência, é claro que no coração não só do bispo, mas penso que de todo cidadão e cidadã de boa vontade, deve haver uma preocupação por aquilo que nós estamos experimentando em pequenas cidades e grandes cidades, médias cidades, país afora. Aqui, claro, nós vamos entrar em um diálogo muito grande com aqueles que já estão trabalhando, com as iniciativas que já estão sendo feitas. Não existem receitas prontas para resolver esses problemas, mas existe a possibilidade de unirmos todas as forças, tanto da igreja, quanto da sociedade, quanto dos poderes constituídos, daqueles que têm a responsabilidade direta pela condução de nossas cidades, para encontrar e buscar iniciativas para resolver essa situação. Eu posso dizer, e eu tenho certeza que os meus irmãos de ministério, meus colaboradores e sacerdotes, podem concordar comigo, que nós estamos prontos a ser parceiros nesta luta para promover a dignidade dos nossos jovens, recuperar a dignidade da vida de tantos que já se perderam nesses caminhos, ou nesses descaminhos que geram violência e todas as formas de exclusão em nossa sociedade.